Aonde está meu bem? Ela bateu e eu fiquei chorando Tô esperando ela voltar Pra entregar o amor que guardei Meu bem já nem sei viver sem te amar Fico sofrendo nesta solidão O meu coração não vai suportar Tem pena de mim, me dá seu amor É muito ruim viver como estou Sem o teu amor nesta solidão Não sei o que faça do meu coração Tem pena de mim, me dá seu amor É muito ruim, me dá seu coração Tem pena de mim, me dá seu amor Nesta solidão Não sei o que faça do meu coração Aonde está meu bem? Chega bem fazer amor Porque eu estou sofrendo sozinho Sem o teu carinho eu vou morrer de dor Porque eu estou sofrendo sozinho Sem o teu carinho eu vou morrer de dor Ela bateu e eu fiquei chorando Tô esperando ela voltar Pra entregar o amor que guardei Meu bem já nem sei viver sem te amar Fico sofrendo nesta solidão Fico sofrendo nesta solidão O meu coração não vai suportar Tem pena de mim, me dá seu amor É muito ruim viver como estou Sem o teu amor nesta solidão Não sei o que faça do meu coração Tem pena de mim, me dá seu amor É muito ruim viver como estou E essa eu vou mandar pra meu amigo Zé Guedes E a Deraldo Gratão Nós soldados lá na Paraíba